Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E hoje temos um vídeo um pouco diferente, que é meu primeiro vlog Mostrando aí um pouco do meu dia, estou aqui no Rio de Janeiro E hoje a gente decidiu visitar o Bom Dia, que está aqui atrás Na verdade a gente ia no Cristo, só que hoje o tempo está um pouco nublado E como o Cristo fica muito alto, então assim, não está dando para ver nada A gente decidiu vir aqui para o Bom Dia, gente, é a coisa mais linda Então vamos aí começar esse vlog, vou mostrar tudo para vocês desse dia perfeito, maravilhoso Ainda quem não conhece, pode vir conhecer porque vale a pena demais E a primeira dica vai, para você não enfrentar essa fila, compre o ingresso pela internet Vou deixar na descrição o site tudo certinho para vocês A gente pagou R$130,00 por pessoa, mas dependendo aí da sua categoria tem desconto também E agora vamos entrar no bondinho que está chegando E aí a primeira parada A primeira parada é aqui, são duas, né? E vem bem cheio, ó Está bem cheio E já vamos entrar para pegar aqui um lugarzinho bom, né? Já vou pegar aqui meu cantinho Ui, ele dá uma balançada Ui, ele dá uma balançada É isso aí! É isso aí! É isso aí! A primeira parte tem esse bondinho que dá pra tirar foto também. Aí são vários bondinhos parados pra você poder tirar foto, aí tem algumas coisas de informações também, tem algumas lojinhas, tem bastante coisa ainda, eu vim aqui, eu vim aqui há muito tempo, então assim, não lembro de tudo, mas tem bastante coisa. E muito a vista bonita, né? Aí ali no fundo tem a ponte Rio Niterói que dá pra ver com ela. É que eu não conheço muito o Rio, então eu não sei. Vocês viram só os pontos mais, assim, famosos? Que é a ponte Rio Niterói e o Cristo que está escondido. Nessa primeira parada tem algumas lojinhas aqui, tem Havaianas também. Tem o Rei do Macho, tem bastante coisa. Acho que o preço deve ser um pouco diferente, né? Hum, olha assim, um açaizinho, hein? Olha que lindo aquele lugar atrás. E aqui na frente já é o próximo bondinho pra chegar lá no final. E a gente parou aqui no Rei do Macho porque a gente tomou café, era muito cedo. Acho que era 7h da manhã e já é o quê? Quase uma hora da tarde. E aí pra vocês terem uma noção de preço, as coisas aqui em cima é bem mais claro. Claro, eu peguei uma coxinha, foi R$10,50. A Coca foi R$8,90 e não pode faltar a sobremesa. Eu peguei esse doce aqui rosa, que é bicho do pé, ele foi R$7,00. Então assim, dá pra encher um pouco a barriga até a gente almoçar mesmo. E ainda faltar mais um ponto pra gente subir do bondinho. Enquanto isso a gente come um pouco, mas pra vocês terem uma noção mesmo de valores. Quem quiser economizar, não deixa por comer aqui em cima. Coma antes ou traga algum petisquinho aí pra vocês estarem comendo. E agora vamos para o último bondinho. Tá chegando já um pra gente embarcar. Aí as pessoas ficam esperando aqui. E essa vista linda. Graças a Deus hoje a gente conseguiu um dia muito bom pra vir. Não deu pra ir no Cristo, mas o bondinho, olha, tá um espetáculo. Tem algumas exposições também. Gente, olha esse valor. Mas é tudo de pedra. Que lindo. Aí aqui na parte de cima tem algumas lojas também. Tem restaurante. Tem uns barzinhos. Tem bastante coisa e muito bonito. Só que a neblina já tá vindo pra cá. Então já tá tampando um pouco da paisagem. Aqui já não tá dando pra ver muita coisa. Tem uma parte aqui que tem essa descida. Eu não sei o que fica ali embaixo. Mas estou tentando descer. E essa sandália ela escorrega, né? Então estou com medo. Mas vamos ver no que vai dar, gente. Mas que lindo lugar. Ai, olha ali. Acho que dá pra ver a natureza também. A praia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tem umas lembrancinhas pra comprar, ó. Aqui tem umas lembrancinhas pra comprar, ó. E tem uma exposição aqui também. Que pode entrar. É bem pequena. Tem algumas fotos. Eu acho que é de quando eles... É... Dois mil anos depois. Acho que é uma exposição falando sobre os cabos, né? Cabos e motores. Pra quem é engenheiro com certeza vai gostar. Dá um pause aí no vídeo pra ler. Muito interessante. Eu particularmente gosto, né? Olha isso. Olha essa engrenagem, gente. Olha que gracinha. E esse foi o primeiro bondinho. Aí depois foi melhorando. Aí depois foi esse daqui. Que tem algumas coisas. Acho que é loja de óculos. Aí sempre dentro tem alguma coisa. Aí depois tem um outro lá também. Até virar o que tem hoje, né? E o meu primeiro imã da viagem. Já comprei. Olha que lindo, gente. Com essa vista no fundo. Perfeito. E eu não sou boba nem nada. Saí do bondinho e já vim no show pra almoçar. Eu falei, vou aproveitar pra passar na C&A e na Rimmer. E a... Gente, a C&A daqui tem muita coisa bonita. Olha isso daqui. Tá com uma coleção maravilhosa. Eu tô em busca de um vestido longo. Só que de frio. Aí eu vou ver se eu acho por aqui. E depois eu vou assistir o filme Pantera Negra. Que parece que hoje vai lançar. E os meninos gostam. Então eu vou aproveitar pra assistir. Mas olha só que graça. Vou mostrar um pouquinho pra vocês das coisas que eu vi e gostei aqui. Olha essa coleção, gente. Nova da C&A. Eu estou simplesmente apaixonada. Eu amei essa camisa. Como saída de praia mesmo. Olha que gracinha. E depois dá pra usar ela com um shortinho por baixo branco. Às vezes você vai passar uma tarde. Até às vezes na praia, né? Na beira da praia. Fica super legal. Olha essa bolsinha. Eu achei a coisa mais linda. Muito bonitinha. E tá uma coleção bem assim colorida, né? E eu gosto, gente, de coisas coloridas. Então eu amei. Pena que em Campo Grande não chega. Olha esse cinto. Que diferente. Tem um camarão. Um limãozinho. Bem diferente, né? Olha essa bolsinha também. Só que essa aqui tá bem carinha. Tem biquíni. Bastante saída de praia diferente. Sério. A ceiada aqui está perfeita. Olha esse vestidinho que lindo. Ai, ai. E eu amei, gente, esse look. Eu queria um vestido desse jeito aqui. Se tivesse um vestido assim eu ia levaria. Mas assim, pra levar calça e blusa acho que não fica tão legal. Porque eu quero. Porque eu vou pra um lugar com bastante frio. Mas... Olha que tanto de coisa bonita. E peguei aqui o meu shake do Bob's. Novo. E bora de cinema pra encerrar o dia. Hoje a gente vai assistir o Pantera Negra. E bora. Pra encerrar o dia. E dormir feliz. Porque olha. O dia rendeu, hein, gente.